Feliz sábado, igreja linda! Feliz sábado! Como é bom voltarmos aqui, depois da pandemia, né gente? E podemos rever nossos amados irmãos, nossos amigos, como é bom rever vocês, poder abraçar, né, novamente. É bom demais. Louvado seja o nosso Deus. Feliz sábado para todos e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada coração aqui, cada vida. Que possamos continuar sentindo a glória do Senhor invadindo este lugar, a sua paz, a sua graça em nossa vida. Amém? Seu amor também inunde nossos corações através do seu Espírito Santo. E é maravilhoso saber, termos a certeza de que nós temos um Salvador, Jesus, o nosso melhor amigo. Ele nos aceita do jeito que estamos. Quando clamamos o nome dEle, Ele sempre está ali para nos receber de braços abertos. Amém? Nós vamos cantar um louvor que fala justamente sobre isso. Deus, Cristo, Ele te aceita, Ele te ama, Ele quer a tua vida transformar. Que possamos deixar o nosso Salvador transformar a nossa vida. Amém? Se a vida não foi igual ao que você sonhou, talvez não exista mais razão para crer, motivos para tentar viver. Amigos não tem mais, Amigos não tem mais, sozinho vagando vai, Agora é só você e o Pai, amor igual não vou te encontrar. Cristo, Ele te aceita como estás, Ele te ama, Ele quer a tua vida transformar. Venha pra esse amor, entregue sua vida a Cristo. Sentido só encontrei, quando ao Pai busquei. Agora não tenho mais o que temer, nem porquê olhar pra trás. Com Cristo segura estou, amparado em seu amor, o alcance me descubro, apoiado em seu grande poder. Cristo, Ele te aceita como estás, Ele te ama, Ele quer a tua vida transformar. Venha pra esse amor, venha pra esse amor, entregue sua vida a Cristo. Oh, 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 oh Venha pra esse amor Entregue sua vida a Cristo Amém, glória a Deus Agora você vai dizer assim pra quem está do teu lado Diga pra quem está do teu lado assim Você não está sozinho Sabe por quê? O mestre está no teu barco Por isso ele jamais afundará Quem crê diga amém Glória a Deus O nosso Deus é o Deus que pode acalmar Qualquer tempestade de nossa vida Isso quer dizer que ele pode acalmar Qualquer situação, qualquer problema Ele é poderoso para nos dar tranquilidade Para resolver qualquer situação de nossa vida Amém, louvado seja o nosso Deus Como é se o mar se revolta As ondas nos dão pavor O céu se reveste de trevas Nem temos um salvador Não se te dá que morramos Podes assim dormir Se a cada momento nos vemos Já precisa sumergir As ondas atendem ao meu mandar Sossegar Quer seja este revolto o mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a nautragar Que leva ao Senhor Que leva ao Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai 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 Convosto estou para vos salvar Sim, sossegai Mestre Mestre, chegou a bonança Em paz, eis o céu e o mar Meu coração goza calma Que não poderá vindar Fica comigo, meu mestre Dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro Amor do destino meu As ondas atendem ao meu mandar Sossegai 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 Quer seja este revolto o mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a nautragar Que leva ao Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai 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 Convosto estou para vos salvar Sim, sossegai As ondas atendem ao meu mandar Sossegai Quer seja este revolto o mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a nautragar Que leva ao Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai Sossegai Convosto estou para vos salvar Sim, sossegai Sim, sossegai Sim, sossegai Sim, sossegai Amém 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 Você me dá a honra para usar seu microfone Pelo menos minha voz pode ser que melhore um pouco bem queridos chegou o momento de nós como indivíduos demonstrarmos a nossa fidelidade a Deus o dízimo significa a minha dependência de Deus quando eu me proponho a ser fiel a Deus eu contribuo com o meu dízimo porque pertence a ele para que o evangelho possa ser pregado a pessoas que não tem este conhecimento e a bíblia diz que as ofertas é para trazer mantimento a casa de Deus qual é o mantimento que nós vamos trazer aqui esse lugar aprazível agradável e confortável que nós temos para adorar a Deus portanto a sua oferta é que mantém este lugar desta forma neste momento nós convidamos os diáconos a arrecadarem os dízimos e as ofertas e as ofertas Pode entrar, é tudo seu Faça o que quer fazer, meu coração é teu Não quero mais o meu querer Não vou sair daqui até tocar você Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Furioso oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Pode entrar É tudo seu, faça o que quer fazer Meu coração é teu, não quero mais o meu querer Não vou sair daqui até tocar você Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar Não quero só experimentar, quero mergulhar Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar Não quero só experimentar, quero mergulhar Furioso o oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Senhor Estou me afogando em ti Cada vez mais fruto Eu quero ir Leva-me Senhor Amém, Jesus Glória a Deus Oremos Grandioso Deus Nosso coração neste momento está cheio de gratidão Gratidão pelo louvor Gratidão pela tua presença E gratidão porque temos Como demonstrar a nossa fidelidade a ti Derrama uma bênção especial sobre os dízimos Sobre as ofertas desta manhã Sobre cada pessoa que teve a oportunidade De contribuir Que tu possas abençoar aqueles que Padecem pela falta Das condições Mas que tu possas encher os seus corações De esperança Que um dia Haveremos De sair De uma Circunstâncias de pecado Para viver eternamente contigo Essas bênçãos nós te pedimos E as agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Vocês vão cantar ainda Então esse fica e o resto Valeu Pode ser Amém 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 Amém. Amém. Você está feliz hoje? Aí, gostei de ver. Abre a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 2. Hoje você precisa estar feliz. E eu vou fazer um desafio para você hoje. Por alguns momentos, enquanto você estiver aqui dentro, deixe seus problemas lá fora. Tá bom? Aquela preocupação que você tem, eu sei que você tem, está aí. Ela não vai deixar de estar aí, mas esquece dela só um pouquinho. Tá bom? Porque hoje eu quero que você esteja feliz. Olha o texto que nós vamos ler aqui. Olha, Filipenses 4, verso 2, diz assim. Sei bem o que é passar necessidade. E sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver. Só quem está acordado. Viver? Feliz. Isso. Em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Essa versão minha aqui é a King James. Outro dia eu vi uma frase que me chamou muita atenção. A frase diz assim. O sorriso é a curva que endireita tudo. Legal, né? O sorriso é a curva que endireita tudo. E não é verdade que às vezes você está em alguma situação que você dá um sorriso e quebra. Funciona. Quer ver? Dá um sorriso aí para mim. Dá um sorriso. Olha só que sorriso amarelo. A mãe que pega duas crianças, né? Estão brigando. Dá um abraço nele. Muito bem. Hoje eu estou aqui a serviço do departamento de lar e família. Viu, Cris? Porque hoje eu vou estar falando sobre famílias, relacionamentos, casamentos. Porque tem muita coisa sobre casamentos e relacionamentos que as pessoas não falam. E eu tomei coragem e tomei a decisão de que hoje eu vou falar tudo, 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 tudo. Tudo que minha mulher deixou falar, eu vou falar. Recentemente eu descobri uma coisa muito interessante. E eu creio que seja um mistério que estava escondido de nós homens por tantos anos que agora eu vou revelar. Acabou o segredo. O que acontece é o seguinte. Quando nós homens somos crianças, pequenos, existem três frases que as nossas mães falavam para a gente quando a gente era garoto. E que a gente, olha, tonto, que a gente achava que quando a gente crescesse e saía da casa dos pais, a gente nunca mais ia ouvir essas frases. Só que o que eu descobri é que eu acho que isso é um complô. É um, sei lá, é um... Eu acredito que todas as mães fazem isso. Na noite do nosso casamento, as mães chamam... Eu descobri isso. A gente não sabia disso. As mães chamam as nossas noivas e as mães dizem assim, olha, eles acham que a gente nunca mais vai falar isso para eles. Eu falei para eles a vida toda. Vamos fazer uma coisa? Vamos combinar o negócio? Continua falando essas três frases. Vamos fazer uma pegadinha com eles. Acho que elas combinam isso. Vamos fazer uma pegadinha com eles. E continua falando essas três frases. E a gente fica vendo a cara deles. Vamos. Eu acho que rola alguma coisa assim nos bastidores. As nossas mães falavam quando nós éramos pequenos. E as mulheres continuam falando. Vocês querem saber que frases são essas? Quer saber? Então lá vai. Quando você era pequeno, a sua mãe falava assim. Não sou tua empregada. Tua mãe não falava? Acredito que falava. A sua mulher... Bom, a minha mulher não fala essas coisas. A minha nunca falou isso. A sua mulher que deve falar isso. A minha não. A minha não fala isso. A segunda frase é a seguinte. Essa segunda frase é pior do que a primeira. Tua mãe falava isso. Eu aposto que tua mãe falava isso. Tua mãe falava assim. Lá em casa a gente conversa. Deu até um arrepio aqui. Só de falar. A terceira frase é pior do que as outras duas. A terceira frase que a sua mãe com certeza falava, porque a minha falava para mim também, é a seguinte. Se correr vai ser pior. Ai! Não falava? Não, eu estou brincando, estou brincando. Minha mãe nunca falou isso para mim, não. Estou brincando. Domingo passado, eu e minha esposa completamos 26 anos de casados. Desculpa aí. Desculpa aí. Essas palmas são para ela, não para mim, tá? 26 anos. Se a gente contar o tempo que a gente se conhece, vão dar por volta de uns 30, 31 anos, né amor? 30 para 31 anos. Ou seja, mais da metade... Não, espera aí. É, um pouquinho mais da metade da minha vida e eu passei do lado da minha esposa. E nesses 31 anos, eu aprendi algumas poucas coisas. E por que eu digo que eu aprendi algumas poucas coisas? É porque quanto mais eu aprendo e quanto mais eu entendo, eu descubro que mais eu preciso aprender e mais eu preciso entender. E muitas dessas coisas, eu poderia ter aprendido antes, ou eu poderia ter aprendido, mas não aprendi por vários motivos. Por ser cabeça dura, por imaturidade, por vários motivos. Inclusive por um motivo que nós vamos entender juntos quando a gente chegar no fim desse sermão, tá bom? Mas eu estou tentando aprender e eu quero deixar, sim, bem claro que eu não me sinto na posição de ensinar ninguém nada sobre esse assunto. Não me sinto na posição. Eu, muito pelo contrário, eu erro para caramba. Erro muito. Mas quando a gente aprende, não é só o desafio de aprender. Ainda vem o desafio de você colocar em prática aquilo que você aprendeu, o que também não é nada fácil. E hoje eu quero compartilhar com vocês alguma dessas pequenas coisas sobre casamentos e relacionamentos que eu aprendi. E que eu procuro e luto para colocar em prática. E se for útil para você também, Deus seja louvado por isso, tá bom? Mas antes eu quero fazer uma pesquisa geral aqui para a gente ter uma noção da nossa aqui, da gente aqui. Levanta a mão, por favor, quem não é casado, quem está solteiro. Levanta a mão, por favor. Levanta a mão. Ok, ok. Alguns com cara de alegria, outros com cara de desespero. Beleza, pode baixar. Agora eu quero fazer uma pesquisa, mas ao contrário, tá? Ao contrário. Levanta a mão e fica com a mão levantada. Levanta a mão. Todos os casados, levanta a mão. Olha o desânimo desse povo. Eu não pedi para fazer flexão, eu não pedi para fazer abdominal, eu só pedi para levantar a mão. Olha, parece que o braço pesa 20 quilos. Fica com a mão levantada. Ok, ok. Muito bem. Quem aqui tem de 1 a 5 anos abaixa a mão de casados? Abaixa a mão. Ok, beleza. Quem aqui tem de 6 a 10 anos de casados? Abaixa a mão. Rapaz, ok. Rapaz, ok. Quem tem aqui de 10 a 20 anos de casados? Abaixa a mão. Só ficaram os guerreiros agora. Olha, bastante gente. Ok. Agora, quem tem de 21 a 30 anos de casados? Abaixa a mão. Eu já falei isso? Não, né? Rapaz, nossa. Quem tem aqui... Gente, quanta gente... Quem tem aqui de 30 a 35 anos de casados? Abaixa a mão. Agora só ficou o pessoal do... Tô nem aí, né? Eu aposto que tem gente nessa que nem levantou. Ah, não vou nem levantar a mão. De 36 a 40, abaixa a mão. Rapaz, vocês estão entendendo? De 40 a 45, abaixa a mão. Aqui, lá, lá e aqui. Caramba, parabéns, hein? Pode baixar, pode baixar a mão. Pode baixar. Lá também, lá também, Moisés. Que legal, que legal. Pode baixar. Gente, pode baixar. Dizem que todos os casamentos passam por três fases. A fase do romantismo, a fase do realismo e a fase do reumatismo. Não, é brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Não são três, são cinco. A primeira fase é chamada de amor jovem, que vai de zero a dois anos. A segunda fase, amor realista, de três a dez anos. Depois, o amor confortável, de onze a vinte e cinco anos. O amor em renovação, de vinte e seis a trinta e cinco anos. Olha eu aí. Amor transcendente, de trinta e seis anos em diante. Essas fases, elas podem não acontecer na mesma ordem. Elas podem não acontecer exatamente nessas margens. Mas as diretrizes gerais, baseadas em estudos, mostram que as coisas acontecem mais ou menos assim com os casais. Pessoas que já são casadas, já foram casadas por mais de uma vez, podem acontecer de passar mais rapidamente de uma frase para outra, devido à experiência da vida, etc. Mas o que os estudos dizem? Que essas fases, elas devem ser vividas. Se um casal pula essas fases, isso traz resultados no futuro e pode trazer problemas também. Mas muitos fatores contribuem para o sucesso ou fracasso de um casamento. E esse assunto, ele é infinito, infinito, inesgotável. Mas eu quero compartilhar algumas coisas que chamam a minha atenção com vocês sobre esse assunto. Primeiro, primeiro ponto que eu quero analisar com vocês. Diferenças e diversidades. As diferenças são um assunto muito complexo num casamento. As diferenças, elas podem ser culturais, familiares, de idade, a criação que nós tivemos, os exemplos que nós vivemos e muito, 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 muito mais. Como as pessoas são diferentes. E por incrível que pareça, quando uma pessoa vai casar, ela procura uma outra pessoa que seja o máximo mais diferente dela possível. E as diferenças, elas não são boas e elas não são ruins. Elas são naturais. Veja que Deus é um Deus de diversidade. Olha quantas classes de animais existem. Pega uma raça, um cachorro, quantas raças de cachorros existem. Olha as plantas, cada tom de verde, cada tipo de rosa, cada tipo de flor, cada cor de flor. No mundo, nós estamos vivendo por volta de 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Imagine se a gente pegar esses 7 bilhões e somar com todas as pessoas que já viveram nesse planeta, desde Adão e Eva até hoje, a gente não vai encontrar duas pessoas que sejam exatamente iguais. Até gêmeos univitelinos são diferentes. E você quer um grande exemplo de diversidade? A nossa própria igreja. Nós somos um excelente exemplo de diversidade. Por exemplo, levanta a mão quem é do estado de São Paulo. Ok. Levanta a mão quem é do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. Levanta a mão. Levanta a mão quem é de Minas Gerais. Veio de Minas Gerais. Olha a diversidade. Levanta a mão quem é do Ceará. Nossa, onde é que eles foram? Fugiram. Levanta a mão quem é de Sergipe. Não, vocês estão brigando comigo. Levanta a mão quem é de Pernambuco. Aí. Levanta a mão quem é da Bahia. Aí, eu pus só por causa de vocês, viu? Oh, oh, aqui. É que eu sou, talvez, Gu. Calma. Tá bom. Quem é do Piauí? Levanta a mão quem é do Mato Grosso. Só pedi para levantar a mão. Olha isso. Mato Grosso. Vamos para outro país agora. Quem é do Acre? Ué, o Acre não é em outro país? O Acre veio para os Estados Unidos agora? Não diga. Eu sou de Acre. Acre é no Brasil. Ninguém do Acre. Ok. Lá em casa, eu sou de São Paulo. Minha esposa é do Paraná. Minha filha é do Rio de Janeiro. Meu filho é de algum planeta que eu estou tentando descobrir, mas cada um de nós é de um lugar diferente. E cada lugar tem a sua cultura diferente, tem a sua forma de falar diferente. Quando eu trabalhava na Voz da Profecia, e o Arttrio sabe disso, a gente viajava assim, às vezes, num mês, a gente passava por cinco, seis estados. E a gente via muito nitidamente essa diversidade que nós temos dentro de um país. Eu lembro que quando a gente começamos a viajar com o quarteto, uma pessoa chegou para a gente e falou assim, olha, presta atenção que quando vocês forem para Curitiba, ele disse assim, lá em Curitiba só tem gente bonita. É ou não é? Eu falei assim, presta atenção, quando vocês forem para Curitiba, você vai ver, só tem gente bonita. E a gente foi para lá. E não é que era verdade? Só tinha gente bonita em Curitiba. Tinha tanta gente bonita que eles sabiam facinho que a gente era turista. Tanta gente bonita. Gente bonita. E cada vez que a gente viajava, a gente via essas diferenças. Eu lembro uma vez, era Nordeste, mas eu não lembro que cidade. Cheguei num... Era Nordeste. Eu cheguei num bar e eu queria tomar um suco de laranja. E quando eu cheguei assim no balcão, veio o atendente e ele falou exatamente assim. Ele olhou para mim e falou assim, Radzeno. Eu não entendi. Eu tive que processar. O que ele disse? Radzeno. É o nome dele? Seu Radzeno? Sei lá. Radzeno. Dizendo eu entendi. Dizendo. Aí é vadizendo. Trocou o V pelo R. É vadizendo. Lá em São Paulo, é semelhante ao... Fala aí. E aí? Fala aí. Ah, entendi. Fala assim. Aí eu perguntei, vocês têm suco de laranja? Aí ele disse assim, a gente tem, mas está faltando. Lembra? A gente tem, mas está faltando. Aí eu parei, tive que processar de novo. Eu sou paulista. A gente, a gente, a gente tem, mas está faltando. Isso eu entendi. A gente, então quer dizer, ele troca o G por R também. É a gente tem, mas está faltando. Entendi. Mas peraí, tem ou não tem? Aí eu perguntei para ele, então tem? Ele falou, não, a gente tem. Mas está faltando. Aí eu pensei assim, eu vou diminuir a pergunta, de repente ele diminui a resposta. Aí eu olhei para ele e falei assim, não? Aí ele falou, não. Eu falei, bom, entendi, não tem. Aí eu falei, eu nem vou perguntar para ele o que tem, porque senão aí o negócio vai ficar terrível, feio. Mas essas são as diversidades. Uma pessoa que eu falei dois minutos, imagine a complicação de se viver com uma pessoa com culturas tão diferentes. O mineiro, por exemplo, eu acho lindo, maravilhoso o jeito do mineiro ser. Totalmente diferente de cada estado. Olha a diversidade. Deus é um Deus de diversidade. Por exemplo, existem palavras, a gente sabe disso, existem palavras em cada estado que a gente sabe que se usa ali e não se usa mais em nenhum outro lugar. Então, por exemplo, em Minas tem três palavras que só eles usam daquele jeito. Nenhum outro lugar mais usa sim. É trem, why e sou. Certo? O que que é trem? Trem é tudo e qualquer coisa ao mesmo tempo. Esse microfone é um trem, esse iPad é um trem, você é um trem, eu sou um trem, tudo é um trem. E diz uma história que um mineiro estava viajando de trem e ele telefonou para um amigo dele e ele falou, e aí, tudo bem? Na verdade, ele não falou assim. Ele falou, então, bom, why? Alguma coisa assim, né? E o outro falou, bom. Ele falou, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou num trem. Aí o outro respondeu assim, ah, você está andando de bicicleta? Ele falou, não, eu estou num trem, num trem, trem mesmo. Ah, você está de moto? Não, não, eu estou dentro, dentro de um trem. Ele falou, ah, está de Uber. Ele falou, não, peraí. Aí ele pegou o celular, tirou uma selfie dele e mandou para o amigo. Aí o amigo viu a foto e falou assim, ah, você está num trem porque ele não falou logo, uai. Como que você vai entender? Como é que você vai se comunicar com uma pessoa assim? Uai, sou, é um ponto final. Você vai na academia, uai, pronto, sabe que acabou a frase. A outra responde, vou, não, sou, pronto, acabou. E assim o diálogo vai. E a gente está falando aqui de regionalismos. Agora, pode ser que regionalismo seja um problema na sua realidade, mas existe um grande problema em comunicação que é normal entre homens e mulheres pelo simples fato de os homens serem homens e as mulheres serem mulheres. O homem, ele é objetivo, prático e direto. As mulheres falam pelas entrelinhas, não é assim? Como, por exemplo, sua mulher está num sábado à noite sentada no sofá da sua casa segurando um balde de pipocas, tá bom? Veja essa situação. Ligando a televisão para assistir um filme e você chega lá perto da sua mulher e diz assim, amor, o pessoal está indo jogar vôlei e me chamaram para ir junto. Tudo bem? Ela vai olhar para você e vai dizer assim, vai, e nós que somos homens entendemos que ela disse vai. Só que na verdade a resposta correta que ela disse era algo mais ou menos assim, vai para tu ver o que te acontece criatura. Não é alguma coisa assim? Mas a gente ouve e entende o que? Vai. E o camarada vai, feliz da vida, vou jogar vôlei, vai feliz da vida. Mal sabe ele que ele está morto. Ele está morto. Ele só ainda não morreu porque ele ainda não voltou para casa. Quando ele voltar para casa ele está morto. Ele está voltando para o cemitério já. quando ele chega em casa a porta dele nunca fez barulho. Agora quando ele entra a porta faz que nem portão de cemitério agora. Ele põe o pé para dentro e ele ouve está morto. E aí você pergunta assim, mas como é que eu vou saber que quando ela disse vai ela queria dizer não vai. meu amigo, nem o Google tradutor faz isso você vai querer saber. Presta atenção. Esses desafios é que são constantes na vida entre casais. Mas veja, no meu ponto de vista, o pior problema não são esses. São problemas, mas não são os piores. para entender melhor eu quero que você venha comigo para um outro texto da Bíblia que está lá em João capítulo 2. Porque nesse texto nós encontramos as duas coisas que nós precisamos para esse assunto que fazem parte desse assunto. Nós encontramos Jesus e encontramos casamento. Então vamos lá olhar. João capítulo 2 versos 1 até ali mais ou menos o 10. O 1 diz assim, olha, três dias depois você conhece esse texto houve um casamento em Cana da Galiléia achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse eles não tem mais vinho mas Jesus lhe disse mulher que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra os judeus parará parará e aí você conhece o texto Jesus multiplicou a água pediu para colocar a água nos jarros e transformou a água em vinho. Mas eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte no verso 2 a Bíblia diz assim Jesus foi convidado com os discípulos para o casamento. Daqui nós podemos tirar duas lições. Primeira Jesus estava lá porque ele foi convidado para o casamento. Jesus foi convidado por isso por isso ele estava lá. Em outras palavras eu tenho que aprender isso e se você achar que você tem que aprender isso então serve para você também. Nós temos que convidar Jesus para o nosso casamento. A gente tem que convidar Jesus todos os dias junto com a nossa esposa junto com nossos filhos eles têm que estar lá na nossa casa. Segunda lição Jesus não foi convidado somente para um casamento ele foi convidado para uma festa de casamento. Em outras palavras no seu casamento não vão ter só dias de festas vão ter dias de tristeza vão ter dias de choro mas também vão ter dias de festa vão ter dias de alegria e a mensagem aqui é que nós convidemos que eu e você convide Jesus para todos os dias inclusive os dias de festa porque por incrível que pareça a gente convida Jesus quando as coisas estão mal quando a gente briga com a esposa quando tem doença na família quando a gente perde emprego quando tem desafios problema com os filhos mas quando tem festa a gente esquece a bíblia diz que a festa continuava quando surgiu um problema a gente sabe qual é o problema alguma coisa estava errada o vinho tinha acabado mas percebe aqui um detalhe como em qualquer casamento como em qualquer relacionamento é assim que as coisas acontecem as coisas podem estar bem no momento e de repente você não tem a mínima ideia do nada você nem suspeita aparecem dificuldades que você não sabe nem de onde veio e a bíblia diz que os garçons foram chamados na cozinha agora aqui é um detalhe interessante e aqui que a lição começa quando nós lemos esse texto a nossa atenção ela é direcionada para o milagre ela é direcionada para o que Jesus fez mas para a nossa lição do nosso contexto do nosso assunto aqui o milagre por incrível que a lição por incrível que pareça não vem do milagre e a lição também não vem diretamente de Jesus a lição por incrível que pareça vem de Maria porque no verso 5 a bíblia diz que Maria tomou iniciativa em resolver o problema ok o que isso mostra para a gente que pode ser que Jesus e Maria tivessem algum grau de parentesco ou com o noivo ou com a noiva porque quando surgiu o problema ela tomou iniciativa para resolver e aqui nós tiramos duas lições a primeira lição tem a ver com o que ela disse e a segunda lição tem a ver com o porquê ela disse o que ela disse o que foi que ela disse ela disse assim façam tudo o que ele disser e essa pergunta é a própria resposta para um monte de outras perguntas que você pode ter faça tudo o que ele disser e eu te pergunto no seu casamento você está fazendo tudo o que Jesus disse para você fazer mas pastor como é que eu vou saber o que Jesus disse para eu fazer na bíblia tem um monte de coisas que Jesus disse para fazer como por exemplo efésios 5 33 Jesus disse assim ame a sua esposa e aqui eu acrescento barra marido porque é aplicado para os dois ame a sua esposa ou seu marido como a você mesmo aqui Jesus está dizendo para você amar a sua esposa é isso não está dizendo mais do que isso está dizendo para você amar a sua esposa e o seu marido como você ama você mesmo você tem feito isso efésios 5 28 29 diz assim os maridos e também as esposas devem amar cada um a sua mulher você tem amado a sua mulher você esposa tem amado o seu marido efésios 4 26 a 27 olha o que diz aqui olha quando vocês ficarem irados não pequem apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha não deem lugar ao diabo olha se que é mais claro do que isso se que é mais forte do que isso você tem feito isso ou as vezes algum algum desentendimento ficamos dias sem conversar semanas sem conversar Jesus está dizendo Mateus 6 14 se perdoem as ofensas um do outro e o pai celestial também perdoará vocês a gente tem feito isso eu tenho feito isso você tem feito isso olha que isso seja a última vez não você tem perdoado você tem pedido perdão também e a lista continua a lista é imensa do que Jesus pediu para a gente fazer e a segunda lição a segunda lição para mim uau a segunda lição tem a ver o porquê Maria falou o que ela disse Maria disse assim façam o que ele disser mesmo sem ter a mínima ideia do que ele ia fazer Maria não sabia o que ele ia fazer mas ela disse assim façam o que ele disser em outras palavras Maria confiava tanto no que Jesus iria fazer porque ela conhecia Jesus e ela sabia quem ele era ninguém naquela festa conhecia Jesus Jesus melhor do que Maria por quê? era mãe dele ninguém conhecia melhor ele do que ela e essa é a maior lição que eu tirei para mim e se você puder tirar ela para você também Deus seja louvado por isso Maria disse para eles fazerem o que Jesus dissesse porque ela conhecia ele e ela confiava nele confiava porque conhecia quando a gente conhece Jesus a gente sabe lidar com as situações de forma diferente quando a gente conhece Jesus a gente consegue ser mais paciente oh como eu preciso aprender a ser mais paciente quando a gente conhece Jesus a gente consegue medir as palavras antes que elas saiam da boca quando a gente conhece Jesus a gente consegue se colocar no lugar do outro e então entender melhor porque ela falou o que falou porque ela fez o que fez porque ele falou o que falou porque ele fez daquele jeito quando a gente conhece Jesus a gente não tem mais necessidade de estar no centro entende isso a palavra tem uma lição que eu aprendi algum tempo atrás que eu nunca me esqueci e nunca vou me esquecer dela a palavra pecado em inglês é sin isso acontece na língua inglesa sin três letras s i i n a letra que está no meio fica uma de cada lado a letra que está no meio é o i e o i em inglês é i e i em inglês quer dizer eu ou seja no centro do pecado sempre está o eu só que quando a gente conhece Jesus a gente começa a entender que a gente não precisa estar mais no centro maria disse podem fazer o que ele disser sabe por quê porque eu conheço ele e eu quero fazer uma pergunta para mim agora se você quiser você faz para você eu conheço Jesus a um ponto suficiente que eu não preciso mais ser o primeiro você conhece ele assim eu conheço Jesus o suficiente que eu não preciso mais estar no centro eu conheço Jesus o suficiente para eu fazer o mundo parar de girar ao meu redor e começar a girar ao redor da minha esposa dos meus filhos porque é só quando a gente conhece Jesus que a gente consegue fazer o que ele diz entende isso é só quando a gente conhece Jesus que a gente consegue fazer o que ele diz e é só quando a gente consegue fazer o que ele diz que Jesus consegue trazer os dias de festa de volta para o nosso casamento e pode ser que hoje eu esteja falando aqui para um casal que os dias de festa já acabaram há muito tempo pode ser que eu esteja falando aqui para um casal que já não se troca mais carinho já não tem prazer mais de estarem juntos viverem juntos e que vivem juntos por qualquer motivo motivos secundários qualquer motivo os obriga a viver juntos eu me lembro de uma história e com ela eu quero terminar eu me lembro de uma história essa história não é verdade mas ela ilustra o que a gente está falando um casal eles brigavam muito brigavam muito 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 eram casados há mais de 15 anos viviam brigando brigando brigavam muito as brigas eram frequentes não havia mais conversa entre eles nenhuma atitude de carinho nenhum gesto mas era feito por muito há muito tempo a única solução para eles era a separação eles percebiam isso eles sabiam disso um dia eles tiveram uma dessas brigas feias mesmo fortes e o homem desesperado correu para a casa do pai desesperado transtornado ele disse pai eu não aguento mais essa mulher eu tenho ódio dela se eu pudesse eu matava essa mulher eu não suporto mais olhar para a cara dela e o pai percebendo o que se passava ele disse assim filho você quer matar ela eu tenho um plano para você fazer isso ninguém vai perceber que foi você ele na hora tomou um susto porque ele estava ele tomou um susto e falou assim sério? o senhor sabe como fazer isso? sim eu sei mas veja você vai ter que fazer tudo exatamente como eu disser porque se você não fizer como eu disser a coisa não vai dar certo não vai dar certo porque você não pode ser suspeito então veja o que que você vai fazer? primeiro você vai voltar para casa e vai pedir desculpa para ela vai pedir perdão para ela eu sei que não é fácil mas você vai voltar e vai pedir perdão para ela e depois você vai começar a tratar ela muito bem e ele disse mas pai isso eu sei que não vai ser fácil mas veja você quer ir para a cadeia? eu não bom então você tem que fazer porque você não pode ser o suspeito todo mundo tem que olhar para vocês e verem que vocês se dão muito bem senão vão dizer que você que matou ela não tá bom então o que mais eu faço? bom você vai fazer as pazes com ela e você vai começar a tratar ela muito bem muito bem com muito carinho você vai ser gentil com ela você vai cuidar dela com carinho você vai ser paciente você vai abrir a porta do carro para ela entrar você vai ouvir quando ela quiser conversar e sempre quando ela falar você não fala nada você só concorda quando ela disser você fala beijo você não pode discordar senão vai dar tudo errado ok você vai levar ela para passear você vai comprar flores para ela sem nenhum motivo compra flores para ela você vai de vez em quando levar uma caixa de chocolates para ela mesmo sem ser o aniversário dela nossa pai mas será que eu vou conseguir? filha você tem que conseguir senão o plano não vai dar certo e quando ela morrer ninguém vai desconfiar que foi você quem a matou ele falou entendi só que tem mais uma coisa o que pai? falou assim ó tá vendo esse pozinho? você vai levar esse pozinho e vai colocar uma pitada desse pozinho todos os dias sem ela perceber na comida dela durante três meses ela vai ficar doente aos poucos em três meses ela vai adoecer e vai morrer e o melhor ninguém vai nem desconfiar que foi você que a matou ele disse combinado pai me dá aqui o pozinho que eu vou começar hoje mesmo e correu para casa e começou a colocar o pozinho na comida da esposa perto do fim dos três meses o filho apareceu aos prantos em casa chorando desesperado o pai abriu a porta filho o que aconteceu? ela morreu? pai eu não quero mais que ela morra mas como assim? eu não quero mais que ela morra só que eu dei o pozinho para ela todos os dias mas eu não quero que ela morra mas por que não? não é isso que você queria? pai depois que eu comecei a fazer tudo que você mandou alguma coisa mudou alguma coisa ficou diferente entre nós nós começamos a nos tratar melhor eu comecei a ser mais paciente e ela foi notando isso e ela começou a mudar também hoje pai só de pensar que ela vai morrer me vê um desespero no coração e o que eu vou fazer? me ajuda pai por favor e o pai olhou para ele e disse assim filho calma ela não vai morrer mas como assim ela não vai morrer? eu dei o pozinho para ela todos os dias filho aquele pozinho que eu te dei era farinha não era veneno não vai fazer mal nenhum para ela na verdade eu só queria mostrar para você e fazer você entender de que veneno não estava no pozinho o veneno estava em vocês que foram matando a relação pouco a pouco o relacionamento dia a dia quando deixavam de fazer essas pequenas coisas que são tão importantes para a vida de um casamento e para um relacionamento e agora eu quero voltar lá para aquele primeiro texto que nós lemos Filipenses 4.2 porque agora ele vai fazer todo sentido para o que a gente está falando Filipenses 4.2 diz assim sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura e aí vem a frase que interessa para a gente o que diz em seguida aprendi o mistério o mistério de viver o mistério veja o texto está dizendo que viver feliz é um mistério mas é um mistério que se aprende e pode ser que hoje você e sua esposa não estão mais vivendo feliz e eu faço duas perguntas para você você está fazendo tudo o que Jesus diz? você conhece você conhece Jesus de verdade porque ele é mais interessado que isso dê certo há uma alegoria na bíblia que eu acho fantástico eu acho maravilhosa a bíblia diz Jesus diz que ele é o noivo e nós somos a noiva a igreja é a noiva e Jesus é o noivo você já foi em um casamento com certeza você já foi em algum casamento pensa uma coisa aqui comigo num casamento quem chega primeiro o noivo ou a noiva? o noivo e ele fica lá na frente ansioso esperando ver a noiva chegando mas olha um detalhe quem é que se atrasa nos casamentos? não é o noivo é a noiva em outras palavras o noivo Jesus ele já está lá te esperando se você quiser fazer essa mudança e eu quero eu quero fazer uma coisa que estou com vontade de fazer se você que é casado eu queria que você e a sua esposa se colocassem em pé agora você e se colocassem em pé e eu quero que a minha esposa venha aqui do meu lado aqui junto comigo e esse momento ele é interessante pelo seguinte porque é horrível deixa eu segurar o microfone com a mão direita amor fica aqui é horrível quando a gente vai para a igreja num dia que a gente teve algum algum desentendimento com a esposa não é? é horrível principalmente se lá na frente alguém manda você ir perto dela não é horrível? é horrível nossa manda pegar na mão da esposa ou acontecer alguma coisa durante a semana e vocês não estão se falando e aí alguém lá na frente fala assim olha vai lá perto da sua esposa pega a mão dela é horrível isso mas se esse é o seu caso você não consegue tocar com uma mão só não? o Adiel você não consegue tocar com uma mão só não? que coisa não fica aí com ela eu quero dizer uma coisa para você se você é um desses casais que se encaixa nisso que eu falei de que esse momento está sendo horrível porque você teve que ir perto da sua esposa ou do seu marido e procura depois do culto que eu vou dar um pozinho para você essa é a família da igreja feita por famílias casais você viu de um a mais de 40 anos de casados esse é o que Deus fez essa é a cola que Deus junta e diz assim o homem não tem o direito de separar e eu estava pensando assim o que eu vou falar sábado que vem puxa vai ter um programa de natal só que sábado 25 que vem é o programa de natal e a Rosana vai estar pregando aqui eu falei então eu vou falar sobre famílias sobre isso que faz tempo que a gente não fala aqui e que a gente precisa falar e o que eu queria que você levasse para você são essas duas perguntas você tem feito o que Jesus disse para fazer tem muito mais coisas só se tem algumas e você conhece ele o suficiente para dar para ele a liberdade de trazer dias de festa de volta para o seu casamento porque ele pode trazer a gente é que não deixa a gente é que usa do do pozinho então hoje nessa manhã o artitrio vai cantar uma música agora pode subir pode vir aqui e eu gostaria que os casais todo mundo os casais vão ficar em pé chega aqui amor os casais vão ficar em pé hoje é o dia dos casais das famílias tá bom e eu gostaria que vocês ouvissem a letra dessa música refletissem na letra dessa música se você está passando por dificuldades esse é o momento para a gente jogar gente se a gente for ver os motivos que trazem as diferenças a gente daria risada porque são motivos tão bestas tão pequenos tão bobos mas se o seu casamento está bem Deus seja louvado e vamos honrar e louvar a Deus pelo seu casamento mas ouça essa música que a família bal aliás bal como você está magro cara você não é nem mais bal é só a bar que eles vão cantar é a família deles dedicando essa música para a sua família para você tá bom depois nós vamos orar juntos eu não entendi me esquei com minhas próprias forças ser feliz desconstruir os teus sonhos para mim vivi numa casa sem base desestruturada firmada na areia Senhor vem me reconstruir restaura 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 meu lar restaura o meu interior que venhas começar primeiro primeiro em mim em mim restaura 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 meu lar restaura o meu interior que venhas começar primeiro 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 em mim em mim transforma transforma meu ser aviva o que morreu restaura meu ser aviva o que morreu em mim tu és a vida em mim és o renovo pra mim és minha paz e forte meu rumo meu norte somente em ti posso descansar posso descansar restaura meu lar restaura meu lar o meu interior que venhas começar começar primeiro primeiro em mim transforma meu ser aviva o que morreu restaura meu lar amudo a começar a começar por me o a começar por mim o o a começar por mim a começar por impression por restaura o meu lar Restaura, restaura meu lar Cante Restaura o meu interior Que venhas começar Que venhas começar Primeiro em mim Primeiro em mim Amém, Jesus Vem aqui pertinho de mim, amor Eu vou fazer uma coisa Tira a tua aliança Tira a tua aliança Se sair, né? Não tire o dedo Só aliança A minha tá difícil Fica com a aliança Conseguiu tirar a bala? Ah, isso aí Pronto, tô com a minha aqui Tira a sua aliança Nós vamos fazer o seguinte Eu vou fazer uma oração aqui E depois que a gente terminar a oração Nós vamos colocar de novo Tá bom? Tiramos pra colocar de novo Nós vamos Restaura, né? Recomeçar Tá bom? Tá bom? Feche seus olhos aí Querido pai que está no céu Muito obrigado Porque o senhor um dia Uniu todas essas Pessoas Esses casais Desde aquele dia que isso aconteceu Muitas coisas boas também aconteceram E muitas coisas ruins aconteceram A gente tem um ditado que diz assim Ah, quando a gente come um quilo de sal juntos Todos nós aqui sabemos Sabemos O que é passar fartura Sabemos também o que é passar necessidades Mas existe um mistério Que a gente consegue aprender Que é o mistério de viver feliz E esse mistério de viver feliz Em casa Pelo casal É um mistério que pode ser mudado Pode ser corrigido Pode ser restaurado Quando a gente entende que A gente não precisa mais ser o centro De que a gente tem que convidar o senhor Todos os dias E a gente conhece o senhor a um ponto De que a gente pode amar a nossa esposa O nosso marido Como nós mesmos E eu peço nesse momento Que o senhor abençoe A todas essas famílias que estão em pé Estamos passando por anos difíceis Com pandemia E ela trouxe uma série de outros resultados E estamos agora Encerrando o ano No último mês do ano Fazendo um recompromisso Da união que o senhor um dia pôs entre nós E nós vamos Depois que eu disser amém Nós vamos cada casal Colocar a aliança de volta Um no outro E que esse gesto Possa Ser mais uma vez Abençoado por ti Para que a gente possa aprender Esse mistério Que o senhor nos ensina E que a gente possa viver com família Louvando o teu nome E te adorando Quando o senhor Vier nos buscar para o céu Esse com certeza É o desejo de todos nós Abençoe qualquer casal Que esteja enfrentando Lutas e dificuldades Tudo que é bom passa Mas tudo que é mal Passa também E se existe alguma aprovação Que você esteja enfrentando Nesse momento Ela vai passar Nós te pedimos isso Porque entendemos A necessidade que nós temos Do senhor Todos os dias Na nossa vida Por isso fazemos isso No nome de Jesus Amém Agora o homem Coloca primeiro A aliança de volta Na mulher Na esposa Com o tempo A minha aliança encolheu Que Deus abençoe você Que Deus abençoe sua família Que Deus abençoe o seu lar Um feliz sábado E nos vemos aqui Hoje à tarde Às 5h30 Até daqui a pouco Então pessoal Estou reforçando O que o pastor Jefferson falou Hoje às 5h30 É o nosso musical Você é o nosso convidado especial Beleza, valeu Amém Amém